Um homem, identificado como Francisco Leandro de Oliveira, de 23 anos, morreu após ser atingido por arma branca. Tudo aconteceu no bairro Alto Santa Maria, em Parnaíba. Leandro teria discutido com uma pessoa em um bar e saiu. Aproximadamente 10 homens foram até a sua residência e o ameaçaram de morte. Leandro não estava em casa no momento em que foram à sua procura. Os mesmos estavam armados com arma de fogo e arma branca, segundo informações escolhidas no local do crime. O recado ficou dado à mãe de Leandro. Logo após as ameaças, os homens saíram à procura do mesmo, o encontrando em uma rua próxima à sua residência, no bairro Alto Santa Maria. Leandro foi atingido duas vezes por arma branca, caminhou aproximadamente 100 metros e morreu na rua Armando Cajubá. O serviço de atendimento móvel de urgência esteve no local e constatou o óbito. A polícia militar isolou a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal, que recolheu o corpo e encaminhou ao posto avançado no bairro Freigino. O perito David Belchior trouxe mais detalhes acerca do ocorrido. Boa noite. A gente veio aqui em um local típico de homicídio, em que veio a óbito um indivíduo de sexo masculino. Preliminamento não identificado, né? A gente só pegou o nome de populares, né? E o que a gente pode constatar é que essa vítima veio a falecer decorrente de instrumento pérfuro cortante. A gente observou no corpo da vítima dois orifícios, né? Um na região torácica e outro na região do braço, possivelmente ele tentando se defender do algóis. E a gente percebe que a vítima estava empreendendo fuga. E maiores detalhes a gente vai deixar a cargo da polícia civil, a questão da investigação dessa dinâmica do que pode ter acontecido. A polícia fez diligência na região, a fim de localizar o suspeito. Mas até o fechamento dessa matéria, ninguém foi preso. A polícia segue nas investigações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho